Aumentando o seu conhecimento, eu queria mostrar para vocês como testar o interruptor de macha ré observamos aqui a frisante interruptor da macha ré, perfeito, agora vamos lá, pegamos aqui então e encontramos o interruptor da macha ré, então vamos aqui fazer a remoção do interruptor da macha ré e essa parte do interruptor encosta lá nas deslizantes do nosso câmbio aí pegamos o nosso multímetro e colocamos aqui na sirene para fazer um teste de continuidade e apertamos power pegamos os terminais do multímetro e colocamos aqui nos terminais aqui nosso interruptor da macha ré e ao apertarmos aqui, se o interruptor estiver ok, irá tocar a sireninha ali então chegamos à conclusão que o interruptor da macha ré está ok, perfeito qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal, se não for inscrito, se inscreva compartilhe esse vídeo, deixe aquele like e obrigado tchau